A gente vai seguir por aqui falando das equipes do Corpo de Bombeiros, a equipe que estava contribuindo com a Força-Tarefa de Ajuda Humanitária no estado do Rio Grande do Sul por conta das enchentes que atingiram o estado. Essa equipe está retornando para casa. A previsão é de que os militares cheguem por aqui na madrugada de domingo, ou seja, no dia 26 de maio. Foram resgatadas por essa equipe, auxiliadas, ajudadas mais de 200 famílias e é claro que a gente fica orgulhoso também desse grupo de bombeiros que foi até lá, que prestou ajuda, solidariedade. Não só o Piauí enviou bombeiros, mas outros estados e é claro que nesse momento o país inteiro se une buscando solidariedade para o Rio Grande do Sul. Já estamos de volta no bloco anterior, estava falando do retorno das equipes do Corpo de Bombeiros e nós temos um material só falando sobre isso. Acompanhe. A previsão é de que os 10 militares do Corpo de Bombeiros, enviados para auxiliar na Força-Tarefa Humanitária no Rio Grande do Sul, cheguem na capital Terezina na madrugada deste domingo, dia 26. Os bombeiros foram escalados para atender o bairro Santos Dumont, na cidade de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. Após atender mais de 270 ocorrências, totalizando aí 120 famílias atendidas ao longo desses 10 dias que passamos aqui nessa cidade. O nosso sentimento é de dever cumprido e retornamos ao nosso estado muito satisfeitos por ter ajudado as famílias que foram devastadas por essas enxurradas. O Corpo de Bombeiros Militar do estado do Piauí se fará presente em qualquer situação para ajudar qualquer co-irmã ou qualquer estado do Brasil. Na operação, os militares deram suporte a 277 ocorrências, onde 120 famílias foram atendidas. Além das famílias auxiliadas, as equipes também ajudaram no resgate de 78 animais na região. Era um trabalho exaustivo que eles fizeram durante todos esses 10 dias, eles ficaram 10 dias trabalhando com o mínimo de descanso. Então, por isso a necessidade do retorno, porque o padrão da Liga Bom, que é quem estava coordenando essas ações na região do Rio Grande do Sul, é que os militares, as equipes trabalhem em torno de 10 a 12 dias e após isso, por conta da exposição a substâncias infectantes, que os bombeiros façam a substituição das equipes em torno de 10 a 12 dias. As águas já baixaram bastante, então agora esse trabalho de resgate, de ajuda humanitária, vai diminuindo um pouco, o que vai ser suficiente com as equipes dos bombeiros do Rio Grande do Sul e dos estados circunvizinhos. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí continua à disposição das orientações do Gabinete de Crises do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. O Corpo de Bombeiros Militares do Brasil